O jogo ficou equilibrado. Com chances para as duas equipes. O Cascavel teve a oportunidade com Carlão. Mas a primeira etapa ficou no 0x0. No segundo tempo, Dudu parou na trave. No contra-ataque, Carlão parou em Johnny. Dudu, de novo, acertou a trave do Cascavel. Mas nada de gol. Na torcida, nervosismo. Angústia, porque só o vencedor passaria de fase. Até que Johnny bateu de longe e virou um passe para Tom. Marcar o gol do Pato. Tom, o camisa 10, fazendo o gol para a explosão da torcida. O Cascavel partiu por ataque e após uma falta, Caio Barros e Hernandes começaram a discutir. Empurra, empurra. E Hernandes queria a bola. Acabou perdendo a paciência e deu uma cabeçada em Caio Barros. O juiz expulsou o Hernandes. Com um a mais, o Pato foi para matar o jogo. E teve oportunidades. Mas nos segundos sinais, Mariano bateu de longe e a bola foi mansinha para a meta cascavelense. 2 a 0, Pato, para decretar a vitória. Pato nas quartas de final da Liga Nacional. Eu acho que o craque da partida é a nossa torcida. E o nosso time, ele responde o que é a torcida, né? Aquela festa bonita que a torcida fez. Então, está todo um parabéns. Uma batalha muito difícil. Eu acho que o Cascavel, ele engrandece muito a nossa conquista. Porque ele vendeu muito caro essa vitória. Sabia que era jogo de detalhe. A equipe do Cascavel é uma equipe bem treinada. Tem um fator que é jogar com 5 para 4 com o goleiro. A gente estudou da melhor maneira possível. Errou muito pouquinho nesse detalhe. E foi um jogo truncado. O jogo de decisão é difícil. A gente falou que é detalhe. Não tem um jogo, acho que do mata-mata, com exceção do Corinthians no início ontem, que foi diferente. E a gente conseguiu, no segundo tempo, marcar muito bem. Fazer a parte ofensiva também foi boa. Tivemos oportunidades 4 para 3 também para matar a partida ali, né? Mas graças a Deus, no final, o Mariano foi agraciado aí. Também é um grito que chegou agora faz pouco tempo. Está trabalhando bastante aí. Vai ficar marcado na história do Pato por esse gol.